Militante do partido Empelá desabafa verdades sobre o seu partido e atira-se contra o seu presidente João Lourenço. É isso aí, minha família. Eu acho que não é novidade para nenhum angolano que os militantes da base do Empelá sofrem morabuê. E são eles que costumam amobilizar o povo. E são eles que comem apenas migalhas do regime. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui vai para vocês o vosso boy Henrique Estresse para mais ouvir nosso canal pessoal. Quem não está inscrito, se inscreveu no canal, deixe o vosso like porque é muito importantíssimo e aqui não vamos não perder nenhum vídeo. A Connect Cargo é uma aplicação que pode descarregar no telemóvel junto aos fretadores que pretendem realizar o transporte de uma carga aos motoristas disponíveis para realizar o serviço. Se é fretador, só precisa de colocar na app as características da carga que pretende despachar tirar uma fotografia e selecionar o tipo de caminhão pretendido. Depois, é só aguardar pelos contactos dos motoristas que desejam realizar o transporte. Escolha a melhor proposta. Poderá acompanhar o transporte da carga através do GPS ou conversar com o motorista através do chat disponível na aplicação Connect Cargo. Logo que o serviço esteja concluído, será notificado. É a altura de pagar o motorista e de avaliar a sua prestação. Na app da Connect Cargo, se encontra os melhores motoristas. A confiança e segurança são uma prioridade para nós. Organize e controle melhor todos os gastos com transporte de mercadorias e, claro, poupe sempre dinheiro. Faça já o download da Connect Cargo. Minha família, a subida do preço do combustível continua a causar muitos transtornos na vida do povo angolano. Os taxistas prometiam paralisar Luanda, só que alguns líderes das associações reuniram-se com membros do regime ditatural do MPLAI e anularam essa paralisação. Alguns taxistas independentes afirmam que estão de greve, só que a maioria que pertence a associações staff optaram por ouvir as promessas do regime, que é entregar os cartões a tempo, minha família. É triste, pois a subida do preço do combustível vai afetar todos. Mesmo que eles pagarem o combustível baixo, quando vão chegar no supermercado, vão sentir a mão pesada do Estado. Quando levarem na escola, vão... Tudo está a subir, minha família. Tudo está a subir nesse país, ok? Até a cerveja subiu, ok? Cerveja agora subiu, quer dizer... Os manos que gostavam de gastar na birra, eu não sei como é que será, pois a birra também subiu. Agora vamos ver se aqueles que falam que não, agora está com o Iá, está com o meu bebê, se vão falar alguma coisa, porque a birra também subiu. E face a isso, minha família, um militante do MPLAI, da base, decidiu desabafar. Decidiu ligar a sua câmera e colocar as suas reclamações na internet com a esperança que o seu líder vai ver o que está a acontecer e vai mudar de posicionamento. Boa tarde, boa tarde para todo o povo angolano. Boa tarde para todos os camaradas do MPLAI. Camaradas, eu não quero que isso caia mal a vocês. Tem que ter alguém do partido pronunciar-se. A situação nunca nada bem, está mal. Nós trabalhamos nos comitês de base. Nós não temos segurança nenhuma. Eu, na véspera das eleições, eu fugi da minha casa porque havia promessa a partir dos vizinhos que o MPLA se cair do poder. Você vai ver, conhecemos a sua casa. Mas pronto, aguentamos, porque amamos esse partido. Me nasceram, cresci no MPLAI. Nunca vou sair do MPLAI. E eu nunca vou ser bajulador. Mas sou a pessoa sincera do MPLAI, porque nós temos a democracia e nós mobilizamos o povo e ainda temos o nosso lema MPLAI com o povo rumo à vitória. E nesse momento está sem o MPLAI rumo à vitória. O povo está a ficar atrás. Esse povo está a sofrer. Veja o pau. O pau que eu estou a comer agora na minha casa. Veja o pau, tipo molinho. Camarada, presidente, peço com todo o respeito, camarada, que eu tenho por muito dirigentes no partido. Vejam esse vídeo com muita atenção. Resolve o problema da população. Vocês têm segurança, têm guardas. Nós é que sofremos, não temos guarda nenhum. Qualquer momento, vamos ser invadidos. Nesse povo que está a sofrer como nós, eles comem lambula. Eu também como lambula. Camarada, presidente. Nesse momento, não conseguimos mobilizar mais ninguém. Vamos mobilizar como? Da situação que o país está. não façam isso. Será que ninguém, nenhum deputado, está a ouvir clamor da população? Nenhum deputado está a ouvir clamor da população? Não façam isso. Ou queremos Angola, ou não queremos Angola. Ou queremos o povo, ou não queremos o povo. não estamos a trabalhar com o povo. Esse povo não pode estar a sofrer do jeito que está a sofrer agora. Nós estamos no partido. Eu digo isso. Quebrei o silêncio. Estou a dizer isso. Sinceramente, vão me desculpar, que não seria eu a dizer isso. Eu sou uma das soas que fez mais propaganda em 2017 para a presidência do Camargo João Lourenço. Está aqui. Acho de forma que vocês conseguem ver. Isso não veio do partido. É o que mandei fazer com o meu dinheiro. Até agora, onde que eu trabalho, onde que eu faço riscado, me chamam João Lourenço. Através da propaganda que eu fiz. Mas mesmo até onde que eu trabalho, já não consigo estar bem. Todo mundo fala. O camarada presidente, por favor, veja esse vídeo com muita atenção. Faça alguma coisa. Venha ao povo a dizer alguma coisa. Ou haverá melhoria, ou não haverá. Mas precisamos de pronunciamento de alguém. Nós. Precisamos de pronunciamento de alguém. E esse alguém que nós precisamos, esse pai que nós temos, é o camarada presidente. Eu não sou bachilador. Nem estou a falar isso para enfrentar o camarada presidente. Não, porque está demais. Não estamos a conseguir. Camarada presidente, sai. Diz alguma coisa na população. Diz alguma coisa. Somos pai de família. Onde é que vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Onde é que vamos parar? Com essa vida, onde é que vamos parar, meu Deus? O povo está a sofrer. Nós somos sinceros. Nós, eu. Ninguém me tira do MPLA. Nasci no MPLA. Vou morrer no MPLA. Mas não consigo conseguir ver o povo. Como é que está a passar com a camada presidente. Será que esses deputados que estão lá não conseguem andar nos bairros para ver como é que o povo está? Não conseguem? Só estão lá nos gabinetes. Não conseguem andar para ver. Como é que esse povo está sofrendo, meu Deus? Esse povo está a passar mal. Precisa-se fazer alguma coisa assim, senhor? Todo mundo que está a me ouvir quer os comitês de base. Se não se fazer nada, ninguém mobiliza mais ninguém. Por favor, ninguém mobiliza mais ninguém. Deixa eles que estão lá. Está aí, minha família. O militante falou a verdade e mostrou o seu amor, a sua admiração no partido. O triste é que ele continua refém do partido do MPLA. O triste é que ele continua dentro do ecossistema do MPLA. Ele continua a depender das maracutaias do MPLA. Isso é o mais triste, minha família. Infelizmente. Ok? Epá, ele sabe o que está a acontecer. Ele sabe que se ele continuar a apoiar o MPLA, o povo vai continuar a sofrer. Pois o João Lourenço não tem o costume de ouvir o povo. Ok? Jelló anda a governar mesmo sozinho. Parece que ele recebeu uma orientação mística em fazer lixo para o povo angolano. Porque não é normal, minha família. Ok? Pois todos os passos que o Jelló deu só foi para fatigar o povo. Nada mais do que isso, minha família. Ok? E ele não faz questão de ocultar a sua irresponsabilidade, a sua malvadeza. Não faz questão. Pois nós vimos muito bem que os armazéns estavam todos fechados. Mas depois do anúncio da marcha e da mobilização da marcha os armazéns abriram. Para quê? Para enganar o povo. Quer dizer, todos os passos que ele dá tem aqui a velhice no meio. Se o Jelló lhe der alguma coisa, não é de graça. Tem lá alguma maracutaia. O homem é mesmo assim, é assim que ele funciona. Ok? Não tem amor ao próximo, minha família. Crianças afirmam que agora já não trabalham, ou bem dizer, já não comem do suor do pai. Agora comem do próprio suor. Por quê? Os pais não trabalham e as crianças são obrigadas a pedir esmola ou a limpa chão para sobreviver em minha família. Tudo isso não afeta o João Lourenço. Por quê? O homem não tem coração. João Lourenço, a coisa que ele está fazendo nesse momento não está mesmo bom. Todo mundo está mal com ele, mesmo por isso estamos a manifestar. Estamos mesmo mal com ele. Que nem a criança não comem o suor do pai, comem o suor dele. Isso é para quê? Por causa de ti, João Lourenço. Cuidado com todos os comportamentos. Cuidado. Cuidado. Estamos malucos. O homem não sente a dor do povo. O homem não se emociona com a realidade do povo angolano. A brutalidade policial nessa manifestação foi evidente. E ao invés de nos ver um pronunciamento sobre a polícia, até Pei Amor exibiu um teatro. Epá. Minha família, você acha que o Jeló vai sentir o lamento desse militante que se vestiu bem mesmo de empelar para mandar uma mensagem? Epá. Eu não acho que o Jeló vai mudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação que Deus abençoe a Angola e abençoe a Stamashiracua. Calma-se por aqui, família. a Stamashiracua. E aí a Stamashiracua.